canal biociências continua nossa série sobre os vertebrados e este vídeo está lotado de curiosidades sobre os répteis você vai adorar vem comigo primeiramente eles recebem esse nome pelo fato de apresentarem movimentos rastejantes pois o termo réptil em latim significa aquele que arrasta às vezes a minha vizinha ela nos chama para capturar uns répteis que aparecem no quintal dela eu esqueci de filmar cascavel mas eu consegui filmar um pouquinho a cobra cipó para vocês olha só que linda nossa ela é muito bonita oi pega o pote lá amor, depois você tira foto eu não tenho pote, eu vou procurar então pessoal, eu considero essa serpente semi-peçonhenta porque? devido ao tipo de dentição, elas tem dificuldade para inocular o seu veneno mas existem casos raros de morte por envenenamento dessa cobrinha verde eu sei do caso de um bebê no sul do Brasil mas enfim, vamos continuar a nossa aula entre os representantes dos répteis podemos citar as cobras as cobras, os jacarés os lagartos e as tartarugas os répteis são animais que possuem como características principais o corpo com poucas glândulas impermeável e coberto por escamas e ou placas ósseas a presença de pulmões esses pulmões são bastante eficientes e ovos a maioria são ovíparos olha só gente observe esse ovo aí de tartaruga esse ovo de jacaré e o de cobra essas características que eu acabei de citar permitiram que eles pudessem viver em ambiente terrestre sem muitos problemas ah, essa aí é a cobra coral não tem como tem gente que é espertinha ah, essa cobra ela é coral verdadeira ou coral falsa gente honestamente não tem como saber de forma segura se ela é coral verdadeira ou não pois para isso eu precisaria analisar o tipo de dentição dela tá? eu vou mostrar para vocês agora como elas namoram olha só sem vergonhas galera então elas estão aí agarradinhas como eu disse anteriormente a maioria dos répteis são ovíparos olhem só o que deu o resultado de tanto namoro um ovo mas também temos répteis que não botam ovos tá pessoal? olha só gente a maioria dos répteis possuem quatro patas lógico que as cobras não né mas a maioria possuem quatro patas todos eles mesmo com as patinhas eles se arrastam tá? para se locomover gente observa esses cinco dedinhos olha que legal essa membrana essas cerdas aí elas que dão aderência para esses animais escalarem as paredes às vezes até o teto você já viu? os répteis eles rastejam alguns são ótimos nadadores mas gente lembrando que eles sempre precisam subir a superfície para renovar o estoque de oxigênio tá? pois possuem respiração pulmonar alguns répteis possuem a língua bifurcada sim olha essa língua ela tem a função principal de cheirar isso mesmo a língua bifurcada ajuda a sentir o cheiro em até três dimensões poderosíssima essa língua aí os répteis são ectotérmicos e para conseguir manter uma temperatura ideal eles têm algumas estratégias como ficar em pedras quentes ou se escondendo nessas pedras ou no sol para aquecer ou ir na sombra ou nos rios para se refrescar tem uma curiosidade até se você correr para pegar um calango ele vai correr também vai correr também mas chega uma hora assim de uma hora para outra ele simplesmente para ele para e fica paradinho ele não vai mais correr de você por que ele parou? para esperar o metabolismo diminuir e o calor do corpo dele diminuir também então isso pode acontecer ele fica lá paralisado estátua até o corpo esfriar vamos ver o que nós temos aqui ah sim eles possuem aparelho digestivo completo com boca e ânus a maioria dos répteis são carnívoros mas existem algumas espécies herbívoras e onívoras também ah isso é muito interessante por volta de 2013 os pesquisadores eles fotografaram borboletas pousando e bebendo as lágrimas dos crocodilos em outras situações abelhas também foram vistas fazendo o mesmo e elas fizeram isso tanto com crocodilo como com tartaruga já se viu também abelha sugando a lágrima da tartaruga não tem uma explicação exata para isso mas o que se acredita é que o sódio contido nas lágrimas é o que atrai esses insetos e eles podem se beneficiar ali dos nutrientes contidos nessa lágrima tá ah pode parecer um verdadeiro pesadelo mas os jacarés eles também conseguem escalar cercas e árvores isso não é nem um pouquinho raro viu isso é muito comum já tem quatro espécies de crocodilos que foram identificados subindo em árvores subindo em coisas ou seja nem sempre vai dar certo fugir deles indo para a árvore em quase todas as cobras peçonhentas olha só gente que tanto de curiosidade sobre os répteis né presta atenção nessa agora em quase todas as cobras peçonhentas venenosas podemos encontrar um buraquinho entre cada olho e a narina que é chamado de foceta lacrimal ou foceta loreal esse órgão é especializado em sentir as variações da temperatura o que permite a serpente saber se há presença ou não de outro animal ali próximo a ela foceta loreal classificação dos répteis sim eles são classificados em algumas ordens ah primeiro quelônios são as tartarugas os jabutis e os cágados nós também temos os répteis crocodilianos quem seriam eles? os crocodilos os jacarés eles tem o corpo esticado alongado né e coberto por placas ósseas eles são terrestres e aquáticos e por último os répteis escamados que são os temidos largatos e as cobras aqui dá pra visualizar um pouco melhor né galera assim as ordens dos répteis temos ali os quelônios olha só as figuras tartaruga jabutio cágado os crocodilianos crocodilo o jacaré e o gavial os escamados largatixa largato teú jibóia e os rincocefálias vamos ver aqui ah galera alguns répteis tem a capacidade de soltar a cauda por defesa por exemplo se um cachorro morde o rabo da largatixa ela fica sem a cauda e foge a cauda fica lá na boca do cachorro e ela foge e depois cresce outra cauda não tem problema não o camaleão também é uma curiosidade muito bacana que ele muda de cor para se camuflar melhor no ambiente escapar dos predadores ah o dragão de komodo esse é o maior lagarto da terra com 3,5 metros de comprimento e até 125 quilos é o bicho cuja aparência mais lembra os extintos dinossauros eles vivem nas ilhas da indonésia e se alimentam de macacos porcos cobras veados javalis etc gente tem apenas cerca de 5 mil desses animais que ainda habitam no planeta eles são bem raros alguns répteis sofrem muda que é a troca de pele durante o crescimento olha só pessoal essa aí é a pele que soltou da serpente essa daí saiu muito certinho olha o formato aquilo ali é só a pele a serpente já trocou a pele muda o que diz bom essa daí é uma tartaruga gigante as tartarugas gigantes elas podem chegar até 300 quilos a maioria são marinhas tá a propósito as tartarugas gostam de água por isso muitos confundem confundem elas com anfíbios gente tartaruga não é anfíbio elas são répteis eu vou até mostrar pra vocês eu achei muito interessante um trechinho do vídeo do filme sem floresta vou colocar aqui no ponto pra vocês olha só sobre isso que nós estamos conversando lê-mei de perto dá para vê-lo respirando tomara que ele não esteja sentindo dor pega pega obrigado a todos pela presença por uma plateia maravilhosa puxa vida tudo bem o que eu vou enfrentar aqui sarigüe porco espinho gambá esquilo guaxinim anfíbio réptil não réptil pois é gente tem gente que nem sabia que tartaruga era um réptil imagina se essa pessoa saberia diferenciar o que é uma tartaruga o que é um jabuti e o que é um cagado você sabe diferenciar gente tem gente que nem sabe que cagado é um animal ah não vocês precisam ver isso olha só pera sujo limpo banheiro privada cocô xixi outro sai daí sai daí sai daí não não é isso não gente arruina você literalmente borrou tudo mas não é isso gente arruina o que quer dizer essa palavra aí conta pra mim qual era a palavra conta agora qual era a palavra qual era a palavra cagado mas que cagado não era é cagado é uma tartaruga isso é um programa de família ai meu deus pois é gente é cagado não esquece do acento e sim tem diferença observa nesse slide aqui a tartaruga olha só essa tartaruga verde ela tem um formato hidrodinâmico pra facilitar a natação as tartarugas amam nadar tá inclusive ela nem tem unha olha só o bracinho dela em formato de um remo elas gostam de se alimentar de moluscos algas peixes crustáceos e as tartarugas elas vivem em água doce ou água salgada o jabuti ele já não é muito chegado a natação não ele também pode nadar tá mas ele não é assim ele prefere o ambiente terrestre ele não consegue dobrar o pescoço lateralmente o corpinho dele ele tem essa casca cilíndrica nesse formato aí tá lembra um pouco o elefante ele é bem alto assim o jabuti ele prefere comer vegetais já o cagado com acento no ar ele já é mais achatado consegue ver ali a carapaça dele ela é menos espessa menos grossa que o jabuti e a tartaruga é mais amassadinho tá e ele já tem umas membraninhas entre os dedos o cagado ele só vive na água doce e ele ele é carnívor ele come principalmente peixes tá bom então tá aí pra vocês visualizarem agora vocês já sabem que nos quelônios nós temos os cagados os jabutis e as tartarugas e que eles são diferentes e vivem em ambientes diferentes também aí mais uma curiosidade pra vocês as largatixas são ótimas comedoras de baratas moscas e até escorpiões eu acho elas até com a carinha simpática agora sobre a dentição das cobras que eu já comentei no início do vídeo elas podem variar tá possuindo ali inoculadores de veneno ou não olhem só como podem ser esses dentinhos pelo formato da mordida o médico ou o biólogo consegue identificar se a cobra era peçonhenta ou não tá gente mas se acontecer de você ser picado por algum animal peçonhento seja cobra ou qualquer outro animal peçonhento nós pedimos que vocês tirem uma foto desse animal se não conseguir capturar o animal tirem pelo menos uma foto pra poder mostrar pro médico e ele saber o medicamento correto assim saber de forma mais rápida né como agir com essa pessoa que foi picada então se você tiver uma foto ou exemplar do animal que a picou vai facilitar muito tá pessoal que tem gente que ah mata joga fora não aí pode atrapalhar um pouquinho o tratamento bom gente olha só essa solenóglifa eu vou mostrar uma solenóglifa pra vocês que tem ali a foceta l'oreal e que é venenosa olha isso gente não precisa medo a gente não tem que ter medo de cobra a gente precisa respeito as cobras elas não querem comer você tá elas não querem aliás quando você encontrar uma cobra será difícil saber quem estará com mais medo você ou a cobra a cascavel inclusive olha só ela pede pra você se afastar quando ela chacoalha essa cauda esse chocalho tá quando eu fui acudir a vizinha com uma cascavel a cachorrinha dela estava próximo latindo 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 para a cobra e a cobra não atacou não sei como não atacou porque a cobra ela não quer atacar o ataque é a última opção pra ela se defender e esse chocalho parece o barulho de uma mangueira vazando eu conheço uma pessoa que foi picada pensando que era a mangueira que estava vazando embaixo das folhas aí estava um pouquinho escuro enfim inclusive ela ficou cega ela teve um problema sério mas ela está bem está viva tá vamos continuar então muita atenção pessoal muita atenção se vocês forem acampar em sítio ou passear no ambiente rural porque lá é a casa delas então respeito e atenção nada mais dá pra mensurar a idade da cobra da cascavel pelo número de anéis no chocalho isso também é muito interessante e aí você já teve alguma experiência de encontrar um réptil que réptil era esse como que foi conta pra nós aí nos comentários pois é gente já foi muita informação por hoje queria saber se você curtiu curte aí se inscreve no nosso canal então tá até a próxima aula valeu tchau